De queridagem, de lealdade, pois é seu pai, ensinou Ser bom parceiro, ser companheiro, pois é seu pai E com o mato grosso do seu Embora a manhã sabe como é, mas tá ligado nunca proceder Só te lembra da cor do camaré, se o bicho pega, não sou de correr Tô preparando para o que vier, para o que peço, tô batendo Eu sou guerreiro, guerreiro que vem, não tem, não tem, não tem Ah, já sabe como é, mas tá ligado nunca proceder Só te lembra da cor do camaré, se o bicho pega, não sou de correr Tá ligado nunca proceder Mas tá ligado nunca proceder Só te lembra da cor do camaré Ai, 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 ai Ai, 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 eu, ai, 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 i Ai, 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 ai*** É muito bom estar com vocês aqui, Grupo H de Macaco Coisa linda, 40 anos do Mato Grosso do Sul, esse estado lindo Show de bola Vamos subir? 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 Vamos subir? Vamos subir?